Olá, crianças! Hoje nós vamos estudar agrupamentos de dezena. Você sabe o que significa a palavra agrupar? Vem comigo, vamos descobrir juntos! Agrupar significa formar grupos, juntar, reunir pessoas ou objetos. A autora Luzia Faraco Ramos escreveu um livro que fala super bem sobre agrupamentos. O nome do livro é E eles queriam contar. Adelaide Caio eram pastores de cabras. Eles viveram há muito, muito tempo atrás. E naquela época os homens ainda não tinham inventado os números. Caio, precisamos saber se todas as nossas cabras retornam ao anoitecer. Podemos separar gravetos, um para cada cabra. Boa ideia! E você, pode colocar os gravetos no seu cinto? É, assim poderemos conferir quando as cabras retornarem. Com o passar do tempo, mais cabras foram nascendo. Caio, veja quantas cabras nós temos agora! É, e olha quantos gravetos! Naquela noite, você deixou todos os gravetos caírem no chão. Eram muitos gravetos, já não cabiam mais no meu cinto. Veja Caio, esses gravetos no chão parecem com os dedos. É mesmo Adelaide, que legal! Separei um graveto para cada dedo. Vou juntar esses gravetos no montinho. E ainda sobraram gravetos. São mais gravetos que os dedos das suas mãos. Então, temos mais cabras que os dedos das minhas mãos. Vou amarrar esse montinho. O montinho vai ficar com o mesmo tanto de duas mãos. Serão tanto os gravetos quanto dedos. Como vimos lá no livro, Caio e Adelaide fizeram montinhos de 10. O mesmo número que nós temos nas duas mãos, certo? Veja aí no slide. Temos no primeiro quadrinho 10 lápis. E no segundo também, 10 lápis. Agora, nós vamos agrupar os dois quadrinhos com 10 lápis cada um. Vamos ver com quantos lápis nós vamos ficar? Agora, nós vamos representar com o material dourado o mesmo agrupamento que nós vimos com os lápis. Temos aí representado na barrinha uma dezena, que é igual a 10 unidades, mais uma dezena, que também é igual a 10 unidades. E no resultado, nós teremos duas dezenas, que é igual a 20 unidades. Agora, eu tenho um desafio para você que está aí em casa. Quanto é uma dezena, mais uma dezena, mais uma dezena? Lembrando que cada barrinha equivale a 10 unidades. Se você respondeu que o resultado do agrupamento são 3 dezenas ou 30 unidades, você acertou. Muito bem! Adorei estar com vocês hoje. Espero todos na próxima aula. Beijinhos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho